Faço tudo pra te encontrar Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei E meu amor te entreguei E meu amor te entreguei Sem você não está em nenhum lugar Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver 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 Amém.